Olá, hoje a gente começa falando de empreendedorismo. Na última quinta-feira, rolou o encerramento do programa de pré-aceleração Golminas 2017. Ele é oferecido pelo Sebrae e tem consultorias, mentorias e capacitações para empresas e startups. No evento, 28 empresas inovadoras se apresentaram. Dessas 28, 17 são gerenciadas por alunos da UFO. Empresários, investidores, agentes aqui da região e do governo, o pessoal do meio acadêmico e também empresarial, foram ouvir as ideias desses novos empreendedores. E no fim de novembro, o Campus Patos de Minas participou de uma mobilização em Brasília, que reuniu universidades públicas e institutos federais de 18 estados brasileiros. Eles se encontraram com os deputados da Subcomissão Especial de Educação para conversar sobre os campos fora de sede. No caso da UFO, são os Campos e Patos de Minas, Monte Carmelo e Pontal. 130 representantes dessas unidades elaboraram um documento com 13 demandas principais, que foi entregue ao ministro da Educação, Mendonça Filho. E para o fim de semana, tem samba. O Pet Contábeis oferece, neste sábado, um minicurso para ensinar essa dança. Vai ser no Campus Santa Mônica, a partir das nove da manhã. O minicurso é gratuito e você encontra o link para se inscrever lá no portal Comunica UFO. Bom fim de semana e até segunda-feira.